Shalom, shalom! Bom dia! Um dia muito abençoado! Para esta família linda, que é este grupo que se reúne todas as manhãs, um grupo grande que se reúne todas as manhãs neste devocional, no nosso cantinho do milagre. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aciona todas as notificações e também deixa o seu like, porque essas pequenas ações se transformam numa grande ação. Sabe qual é? Distribuir a palavra de Deus. Mas eu quero falar nesta manhã do Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos, mas quanto mais nós lemos, quanto mais nós mergulhamos, mais tesouros encontramos. Eu quero falar de um versículo especificamente, mas antes de chegar nesse versículo, eu quero ler com você o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi, ele afirmou, não é, ah, se o Senhor fosse o meu pastor, é uma afirmação, é uma certeza. Deus é o meu pastor, ele é o meu pai, ele é o meu pastor, ele cuida de mim. Porque este raciocínio e essa certeza de Davi, era porque ele era um pastor de ovelhas. Davi, antes de enfrentar Golias, ele muitos e muitos anos, ele trabalhou pastoreando ovelhas. Ele morava em Belém com a sua família, mas todo pastor em Belém, o trato com os agricultores, era pastorear no deserto da Judéia, que era fronteira com Belém. Mas ele ficava muito tempo com as ovelhas, sozinho. E Davi era capaz, como todo pastor, ele desenvolvia o relacionamento dele com as ovelhas. Não era só cuidado, era amor envolvido. Ele era capaz de arriscar sua vida por causa das ovelhas, de andar longas distâncias para que as ovelhas tivessem provisão. Por quê? Pelo amor, pelo cuidado que ele tinha. E ele disse, em um determinado momento, ele pensou, bom, se eu faço isso com um animal, ah, o meu Deus é o meu pastor. E por isso, nada me falta. Você que entrou aqui neste devocional, tem alguma coisa que está faltando? Declara aí na sua casa e diga, ou no emprego. Tem tanta gente que eu ouço que está fazendo devocional até a caminho do trabalho. Então, é importante que você esteja. Mas diga, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, nada me faltará, porque ele me ama, porque ele cuida de mim. Essa certeza é muito importante, porque traz ao seu coração esperança, segurança, fé. E você sente o cuidado e o amor de Deus. Mas como eu disse, não vou parar aqui. Está escrito, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que o salmista, eu quero ressaltar, o nosso versículo, na verdade, hoje, é o versículo 3, refrigera-me a alma. O que é refrigerar a alma? É trazer consolo, conforto, alívio. Porque quando você não está com a sua alma em refrigério, porque o refrigério é o sossego, é a paz, quando você está em turbulência, aflição, angústia, você não consegue ter esperança, você não consegue parar para orar. Mas quando você diz, Senhor, hoje eu estou deprimido, agitado, eu estou preocupado, mas eu vou tomar uma atitude de fé, eu vou entrar em oração, falar contigo, porque eu sei que eu vou sair deste momento de oração, diferente da forma que eu entrei. Eu entrei angustiado, mas eu vou sair aliviado. Eu entrei aflito, mas eu vou sair com a certeza de que o Senhor cuida de mim. O refrigério da alma também fala no sentido de restaurar a alma. Restaurar é trazer algo que, por exemplo, eu vou falar da restauração de um quadro. Um quadro, um dia bonito, com cores vívidas, ele com o passar dos anos houve um desgaste e precisa de restauradores para restaurar com muito cuidado, para que ele fique sem trazer nenhum tipo de distorção para a obra, fazer com que ele seja restaurado e a pintura seja restaurada, enfim, uma escultura que precisa ser restaurada, algo que quebrou, algo que ficou deteriorado com o passar do tempo. A nossa alma tem contato com o mundo diariamente. E o que eu chamo de alma são as nossas emoções, é o nosso intelecto. E nós ficamos, por mais que você tenha fé, que você ame o seu Deus, há um desgaste diário. O desgaste da preocupação, da ansiedade, da frustração, da ofensa, o desgaste dos problemas que chegam. E tudo isso deixa, há um cansaço na nossa alma, que nas emoções, que não é o cansaço físico que você deita e dorme e acorda revigorado. Não é aquela coisa, é um cansaço nas emoções em que você deita, dorme e acorda mais cansado, às vezes, do que o momento em que você foi dormir. Porque nós somos mentes aceleradas. E quando nós estamos preocupados, então, nós nos desgastamos demais. Mas aqui, Davi estava dizendo, Senhor, o Senhor pode restaurar a minha alma. O Senhor pode trazer refrigério no meio da angústia. O Senhor pode trazer alívio no meio de um temporal que eu estou vivendo. Antes mesmo da vitória chegar, antes mesmo da sua resposta, Deus ministra no seu coração. Eu só posso explicar dessa forma, quando eu olho para pessoas no Antigo ou no Novo Testamento, que estão vivendo momentos de grande aflição, como Paulo, no meio do temporal. Ele dorme e ele diz para todo mundo, gente, o anjo de Deus a quem eu sirvo me visitou essa noite. Então, a tempestade não tinha passado. Mas que força é essa de fazer com que Paulo diga, Olha, Deus falou que nós não seremos destruídos. Então, eu creio no que Deus falou para mim. De onde vem essa força emocional? Enquanto ele dormia, ele foi restaurado. A alma dele ganhou nova força. Onde tinha sido esgotado, Deus trouxe. Então, eu quero dizer que Deus vai trazer hoje, restaurar a tua alma. Você que está aflito, angustiado, preocupado, ansioso, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor vai restaurar a sua alma. E Davi, ele ainda diz, sabe, o Senhor vai fazer algo. Eu tenho certeza, o Senhor vai me andar, me fazer andar, por caminhos de justiça, veredas, caminhos, caminhos de justiça por amor do seu nome. Quantas injustiças nós vivemos? Nós vivemos, temos dois tipos de problema. Um problema que é o causado por decisões erradas nossas. Nós temos, nós temos o perdão de Deus, mas nós vivemos consequências. Então, nós temos esse tipo de problema. Problemas causados por decisões erradas ou atitudes erradas. Mas nós temos problemas que não faz parte, você não tem culpa. Acontece para todo mundo. E esse tipo de problema, que é a vida, basta estar vivo para enfrentar dificuldades, obstáculos, impedimentos, todo tipo de adversidade e tal. É para esse momento que você, você que está se sentindo injustiçado, na sua área financeira, não importa a área que você está se sentindo injustiçado, a boa notícia é que Cristo é a tua justiça. Ele te justifica e ainda ele te pega pelas mãos para te fazer andar por um caminho de justiça, por amor do nome dele. Porque toda pessoa que olhar para você vai dizer, o Senhor restaurou, o Senhor o levou para um local que se chama justiça de Deus. Quem olha para a vida de José, pensa, quanta injustiça dos seus irmãos, injustiça de Potifar, injustiça do copeiro, do padeiro que esqueceram dele. Mas, quando pessoas esquecem de você, Deus nunca se esquece. E quando a gente olha para o final da vida de José, quando eu digo final, não, só quando José estava prestes a morrer, não. Quando José tinha 30 anos, nós olhamos para a vida de José e nós vemos a justiça de Deus restaurando a vida dele familiar, restaurando a vida dele financeira, restaurando a honra dele. Esse é o Deus que você serve. Por isso, nessa manhã, coloque agora, aqui nos comentários, todos os seus motivos de oração. E eu digo para você, Deus é o Senhor, Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. E Ele vai trazer refrigério para as tuas emoções, para você ter força para o dia de hoje, o dia que se chama hoje, para você enfrentar o que você tiver que enfrentar. Porque quando as pessoas perguntarem, de onde vem esse ânimo? Ah, é a certeza de que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Eu andarei, com certeza, pelo caminho da justiça. O que eu estou vivendo hoje, não é o que vai continuar na minha vida. Porque Deus coloca um ponto final em toda a injustiça. Ele é a minha justiça. Vamos orar neste momento? Senhor, Deus maravilhoso, Senhor Jeová Rorri, o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor não deixa faltar nada. Ah, Senhor, para aqueles que estão se sentindo sozinhos, traz agora, Senhor, a tua presença nítida, que eles possam sentir o teu abraço, a tua presença. Senhor, que eles possam sentir quantos anjos o Senhor liberou para eles nesta manhã. Senhor, eu quero agora aclamar por todos aqueles que estão enfrentando a angústia, o desespero, a aflição. Traz esse refrigério para a alma deles. Ah, Senhor, a preocupação não acrescenta nada. A ansiedade não acrescenta nada na nossa vida. Mas esta oração, ah sim, esta oração, ela vira a chave. Ainda mais porque oramos no teu nome. O teu nome tem poder. Senhor Jesus, é no nome de Jesus que eu peço. Senhor, a cura para os enfermos. É no nome de Jesus que eu peço a provisão para aqueles que estão vivendo dias de grande dificuldade. É no nome de Jesus que eu peço. Abra as portas da justiça, a porta do emprego. Senhor, a porta da restituição, a porta da restauração. Em nome de Jesus, cremos no Deus de milagres. E te louvamos porque o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. E logo, daqui a pouquinho, às 18 horas, tem mais um vídeo. E se você quer entrar nos nossos grupos de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. E também, lá no meu Instagram, Naira Pedrini Oficial, nos destaques embaixo. Minha foto está em cima, os destaques são aquelas bolinhas embaixo. E você clica, tem ali grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Com certeza vai ter lugar para você em um dos grupos de WhatsApp. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho, às 18 horas. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho, às 18 horas.